Olha, em cada canto do mundo a gente encontra um brasileiro tentando ganhar a vida com futebol. Leandro Padovani é mais um deles. Só que a história desse zagueiro que virou ídolo no Irã vai além do sonho de jogar bola. Em um lance de jogo, o Padovani sofreu uma lesão muito grave e viu sua vida ficar em risco. A incrível luta dele para se recuperar lá no Irã, você vai ver agora numa reportagem especial do Guilherme Pereira. Essas pernas já não podem mais jogar futebol e mesmo assim ainda trazem alegria. Ontem você estava diante de 50 mil pessoas no estádio, todo mundo torcendo. E no outro dia você está do lado de dois, três médicos, enfermeiros, máquina para tudo quanto é lado. E você fala, uai, o que aconteceu? Leandro Padovani é um gol! A história do Leandro Padovani começa como a de muitos brasileiros que estão espalhados pelo mundo. Com dificuldades para achar espaço no futebol do Brasil, ele foi atrás de oportunidades em mercados nada tradicionais. As pessoas ficam restritas ao glamour da Série A, da Série B, da Europa e tudo mais. Então assim, isso é a minoria. A maioria dos jogadores tem a minha história. Você quer sair para poder ganhar um dinheiro melhor, maior, para você ter uma estabilidade. Há seis anos, ele desembarcou no Irã, Oriente Médio. Todo mundo fica, uai, o Irã. Irã é um país onde pode ter guerra, pode ter bomba, pode ter gente armada e tudo mais. Não é assim. A capital Teirã assusta, mas só pelo trânsito caótico. No futebol, a falta de estrutura é evidente. A arrecadação com ingressos e patrocínios é baixa e não existem os direitos de transmissão como em outros países. No Irã, o futebol depende basicamente do governo. Esse prédio antigo é a sede do Estegal, o segundo maior clube do país, o time do brasileiro Leandro Padovani. Zagueiro, 1,94m, artilheiro nas bolas aéreas e um bom batedor de pênalti. Ao longo dos anos, o Padovani, como ele é chamado no Irã, se transformou no principal e mais querido jogador estrangeiro do futebol iraniano. Mas não foi só pela qualidade do futebol. Desde que chegou aqui, o Padovani sempre quis aprender a nossa cultura e a nossa língua, para tratar bem as pessoas do Irã. Poucos estrangeiros falam a nossa língua quando estão na rua. Ele, sim. Foi isso que o fez tão querido. Todo jogo você tem 40, 50 mil pessoas no estádio, né? Quando a gente vai jogar fora da cidade de Teherã, é uma loucura. 5 mil, 10 mil pessoas no aeroporto esperando a gente e tal. Isso que eu tenho aqui no Irã, no Brasil eu não tive. Só que em fevereiro deste ano, essa história sofreu uma mudança drástica. Um jogo pela primeira divisão do campeonato iraniano. Ele se chocou com um companheiro e caiu desacordado. O acidente aconteceu em Arvós, cidade na perigosa fronteira com o Iraque. O atendimento foi feito às pressas e sem os cuidados necessários, como mostra esse vídeo postado na internet. Nem o colar cervical foi utilizado no momento do resgate. Os médicos demoraram para entender que o caso era bem mais grave do que parecia inicialmente. Repare, o Padovani caiu com a cabeça no chão e na queda quebrou o pescoço. A radiografia mostra como ficou a coluna cervical após o acidente. A vértebra C6 se deslocou da C7. A situação era emergencial. Larissa, a esposa do Padovani, estava inteira, sem nenhuma informação. Eu fiquei sem chão. Sem chão na hora. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia para quem ligar, eu não sabia para quem recorrer. O fim dessa história poderia ter sido outro se não fosse esse médico. O doutor Eidi Abdelkhani é um neurocirurgião famoso no Irã e hoje mora no Canadá. Só que no dia do acidente, ele estava passando férias numa fazenda a apenas 70 quilômetros do estádio. Era preciso fazer o realinhamento e a fixação da coluna cervical. Uma situação de urgência. Eu não podia perder tempo. Para aumentar as esperanças de recuperação, eu tinha que fazer uma cirurgia o mais rápido possível. A cirurgia de 12 horas foi um sucesso. Aquele médico ali foi nosso anjo da guarda, né? Ele foi maravilhoso. Se ele não estivesse ali naquele momento, naquela hora, eu não sei o que teria acontecido. Se não fosse ele, talvez não estaria na situação que estou hoje. No hospital de Arvoz, faltava até privacidade. E a primeira visita de fora do Irã só conseguiu entrar no país uma semana depois do acidente. Alessandro, o irmão mais novo, também jogador de futebol. A primeira pergunta foi, e seu contrato, cara? Como é que vai ficar? Eu falei, não esquenta a cabeça com isso não. Deixa isso para lá. O mais importante é eu estar aqui com você. Até o acidente, o Ale era mais um aventureiro da bola. Mas ele decidiu romper o contrato que tinha com o clube da Indonésia para fazer o papel de enfermeiro do irmão. Desde o primeiro momento que eu vi o meu irmão, eu já tinha na minha mente que a coisa mais importante para mim naquele momento era estar do lado dele. Não pensei mais em futebol, não pensei em mais nada. Que bom que a gente está aqui com eles, porque sem a gente também eles teriam o quê? A gente risceu de menos, a gente tem tempo ainda para voltar e estar com a nossa família. Hoje a nossa prioridade é ele. Gratidão é eterna, porque é difícil, né? Você largar tudo, viver para um país diferente, um país onde a cultura é diferente, tudo é diferente. Então assim, é obrigado, o meu obrigado será eterno. Sem condições físicas para enfrentar a longa viagem de volta ao Brasil logo depois do acidente, o Padovani teve que começar o tratamento aqui mesmo no Irã. E aí ele foi encaminhado para esse centro de reabilitação da Cruz Vermelha, que pertence ao governo iraniano e que recebe pessoas com deficiência, inclusive sobreviventes de guerra e de atentados terroristas. Pessoas de várias idades com diferentes histórias, algumas de abuso em áreas de conflito, histórias que não podem nem ser reveladas. Nos últimos oito meses, foram seis dias por semana, dez horas por dia, foi aqui que o Padovani lutou para se recuperar. Esse lugar não tem os equipamentos mais modernos do mundo, mas tem o suficiente e o principal, pessoas muito dispostas a ajudá-lo a melhorar. Como o Dr. Molson, responsável pela reabilitação do brasileiro. Nas mãos dele, a recuperação está sendo rápida. No começo, a dificuldade para se mexer era grande. Sete meses depois, só os membros inferiores continuam sem movimento. O jogador famoso virou inspiração para os outros pacientes. Eu consigo mexer meus braços, consigo levantar da cadeira, consigo fazer a transferência para o carro, para a casa, para o banheiro, para fazer as coisas do dia a dia. Só que acredite, no meio do tratamento, Estegal abandonou o seu principal jogador. O acidente aconteceu em fevereiro e o contrato do brasileiro com o clube terminou em maio. A partir do momento que você tem contrato com o clube, o clube é obrigado a custear, o clube é obrigado a manter o contrato. Após o encerramento do contrato, o clube não tem obrigação nenhuma com o jogador. Foi que aí a gente colocou na internet. Nisso fez uma revolução. Muita gente, o que foi, o que aconteceu? Eles não pagaram. E aí os torcedores, os fãs, começaram a se mexer, colocar na internet e ficou feio para o clube. Além da campanha na internet, o Padovani foi convidado até para comentar na TV um jogo do Brasil na Copa do Mundo. Essa pressão deu resultado. A nova diretoria do clube voltou atrás e fez um novo contrato, colocando o brasileiro como membro da comissão técnica com a promessa de ajudá-lo até quando for necessário, mesmo que ele não trabalhe mais no time. Como diretor do clube, eu queria pedir desculpas ao Padovani e a todo o Brasil, porque não fizemos o que ele precisava. Mas daqui para frente, estaremos sempre juntos, porque ninguém aqui no Irã vai esquecer essa história. Pado 90. Nome e número da camisa erguidos pelos torcedores. O brasileiro foi recebido com esse mosaico na primeira vez em que pôde voltar ao estádio do time. Mais de 80 mil homens e apenas uma mulher. No Irã, mulheres não podem entrar em estádios, mas nesse dia, Larissa conseguiu uma autorização especial para ver a vida do marido ser festejada. Eu queria que todas pudessem estar no meu lugar também. Quantas mulheres gostam de futebol? Eu queria estar no meu lugar. Uma enorme distância geográfica e cultural separa os dois países. Mas a notícia é que vem de longe e não poderia ser melhor depois de tudo o que aconteceu. O momento mais difícil já passou. Nós estamos agora vivendo um momento muito melhor. O corpo está reagindo melhor. Em breve, vou estar voltando para o Brasil. E continue orando, continue mandando forças para que eu consiga seguir minha caminhada. No Irã, ficam as histórias, as cicatrizes e, principalmente, o agradecimento eterno a essa gente que o trouxe de volta à vida. E dando gol para o Domani! Chegou! Chegou! Chegou!